E vem, vem pra mim, sai do gol perigoso, consegue filmar aqui tio? Consigo, filmo aqui mais pra lá de cima, aqui ó, pra mostrar aqui ó, pra lá de cima aqui, vem cá Ó galera, primeiro você coloca o velcro, ó, certo? Pra ficar retinho aqui ó, sem nem ser tão apertado, pra não ficar focando o bichinho Aí vem aqui ó, e aí vem com a segurança, que é a fivela, certo? E nunca mais sai Colar novo aí ó, lançamento, sete centímetros Perigosa vai sair de sete centímetros, e a babi vai sair de colar de sete centímetros, família Olha aí Bravo Devagar, perigosa Ai família, molezinho Perigosa Devagar, espera Quer pegar essa pra não correr bem nessa? Agora aqui vai pular muito, Tó Calma aí, segura direito, hein, senão vai faltar Mas tem força Espera Ei Ei Vem 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 Calma Devagar Devagar Ei 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 Espera, perigosa Tô 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 Fazer Fazer Como você Você pode Ver Puxa é doida Ah Não, eu tenho água aqui Tem a naiva pra ela Mas essa daqui é doida Tô Tô Tentando corrigir Cuidado aí o carro Se os caras frear no carro Babi A piscina é só daqui, ó Mas tava com medo dela escapada Muito doida Espera Ei Espera Ei 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 Quieto Espera Espera Ei 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 Espera Fica Espera Vamos Se não ensinar agora O família Quanto é filhote Não aprende depois Espera 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 Isso Vamos Vamos Tudo bom Minha vizinha já sabe Mas como eu falei Tem que ensinar a outra Se não Tá com oito meses Se eu ficar Deixando Quando tiver adulto Tá ferrou Aqui Tio Fazer um treino Aí família Nós já conseguimos o foco Aqui da cachorra Aí eu libero Beleza Quando eu consigo o foco Olha lá O foco já tá no brinquedo Aí Vamos deixar ela Fazer um pouco de exercício Olha lá Treina sozinho agora Precisa nem ficar Vai vai Babi Boa Vamos Boa Vamos Boa Vamos Isso Isso Olha a perigosa Aconteceu Olha Pegou na perigosa Boa Atenção Vai A Babi pegou na perigosa Galera Tem que tomar cuidado Com isso Ainda bem que eu tenho controle Atenção Vai Boa Olha lá Tem que tomar muito cuidado Boa Boa menina Quero que vocês falem Como que tá a imagem Pra vocês A qualidade Galera Beleza Atenção Vai Isso Elas estão muito tempo sem sair Calmou Calmou Boa Tchê Tchê Boa Boa Isso Atenção Vai Isso A perigosa Tá mais rápida Que a Babi Mas a Babi É por quê? Porque a Babi Tá muito Fora de giro A Babi Sai muito de giro A perigosa Pensa mais Dá pra perceber E a perigosa Já tem as pernas Mais compridas Dá pra ver aí Muito bom Deixa eu tentar mudar O foco de câmera Aqui E vamos que vamos Tchê Atenção Olha lá O senhor não pode Dá tempo Atenção Atenção Vai Atenção 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 Aí galera Nem parece a mesma cachorra As duas Por que? A gente treinou Agora a volta cansada Corrigi a perigosa então ela já sabe que se ficar puxando Eu dou bronca E ela preca Fala aí pra mim o que vocês acharam da câmera aí Da filmagem Dá uma lua pra nós As duas coleiras lançamento aí 7 cm As braba Posso dizer que isso daqui era o meu sonho Duas cachorras Tradicional Certo? E Duas coleiras bravas E um rolezão aí Fim de tarde É o que eu sonhava O que eu almejava E graças a Deus aí a gente Conseguiu Se esse é seu sonho também Deixa aí nos comentários Se você já conseguiu Se não conseguiu Se vai conseguir Se tá na luta Coleirinha aí RLDogs Instagram RLDogs Beleza galera? As braba Não esqueça de deixar o like Comentar Compartilhar Perigosinha com bastante fôlego A vizinha aí muito louca Acabar o gás rápido Mas vamos dar uma melhorada nesse pulmão aí Tamo junto família Ó São coisas que vai acontecendo na rua Que a gente vai limitando Mostrando o que pode e o que não pode Vem Aí ó Viu? Vem 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 Hã? Vem privado Foi pra lá o dobrão Dão um toquinho Aí ela volta Ela é sensível Ó o cachorro ali Tocindo Ela já olha Ela já é mais alerta pra cachorro Que a babia A babia nem liga ó Olha essa daqui ó As orelhas Aquela ali só corre As orelhas deve Confiante E essa daqui ó Curiosa Ela é confiante Mas ela é curiosa Quer cheirar o cachorro Quer que esse café Essa daqui não Essa daqui não Essa é confiante Não encosta em mim Que eu não encosto em você Vamos na rua de casa já ó E essa aqui Quem vai ter que ser Ou 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 pode soltar ela, que ela vai olha lá, louca pra chegar no fundo pra beber uma água tio, Deus abençoe, obrigado mesmo ó galera e a manutenção, Rodolfo a limpeza da coleira, fácil de fazer? porque ela é no tecido brinco, certo? tecido, todo mundo sabe como que é galera, esse tecido aqui além de ser o brinco, ele é envernizado, tá? vou mostrar pra vocês como sujou, beleza? e a gente vai fazer a limpeza aqui, vou mostrar pra vocês, então a buchinha beleza? um detergente um detergente pode ser neutro, pode ser beleza? eu aconselho mais o neutro, mas vamos com esse daqui mesmo, beleza? ó com o lado da estopinha aqui, ó simples galera, não precisa esfregar com o outro lado, tá? aqui ó, com esse lado mesmo vou mostrar pra vocês verem que a coleira vai ficar branquinha ó pá pá tá vendo? na parte do velcro aqui eu só vou nas lateralzinhas que é a parte branca beleza, ó parte branca de novo ó mesmo lado não tô mudando o lado pra vocês verem que não tem a precisão certo? por quê? porque é um tecido brinco porém como ele é envernizado a manutenção aqui fica muito fácil certo galera? então a gente já fez pra pra isso vou enxaguar a coleira vou jogar água nela já foi esfregada aí, ó tanto que eu queria esfregar sei lá certo? então fiz a limpeza porque aí eu vou guardar pro próximo peão eu gosto de dar um rolê com as coleiras braba no peão vou lavar aqui sem corte só pra vocês verem, ó aí galera pra vocês verem, ó a coleira fica zerada certo? eu vou limpar a da perigosa ainda mas vou mostrar da vavia pra vocês verem, ó fica limpa zerada não tem sacrifício beleza? aqui ainda eu tava roçando um pouco aqui ela tá molhada então é capaz da mesa dar uma uma empurradinha mas aí fica zera pro próximo peão agora eu vou pendurar ela e zero dá perigosa vou dar aquela limpada também, ó e já era simples como esse tecido é envernizado família não tem manutenção muito difícil tá bom? Deus abençoe aí é nóis tá bom? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto